A paz do Senhor povo de Deus, a paz do Senhor nação eleita de Deus, estamos mais uma vez aqui para trazer a preciosa semente, a preciosa palavra do Senhor Jesus Cristo para minha vida, para tua vida, é com você que Deus fala hoje, é comigo, é com nós que Deus tem uma palavra neste dia E a palavra que Deus nos tem hoje para mim e para você é lá no livro de Ezequiel capítulo 2, versículo 1, quando o anjo do Senhor diz a Ezequiel Olha, põe-te em pé, filho do homem, porque eu quero falar contigo, põe-te em pé, eu falarei contigo, aleluia Põe-te em pé, eu falarei contigo, porque Deus deu esta ordem a Ezequiel Ezequiel estava cativo em Babilônia, Ezequiel estava exilado, Ezequiel estava num país estrangeiro, Ezequiel estava trabalhando na Babilônia Sim, ele estava lá distante de seus pais, passando por um dos piores momentos de sua vida, de luta, de conflito, de provação Mas foi exatamente neste momento que Deus se revelou para Ezequiel Deus começou a mostrar a Ezequiel os céus abertos, aleluia Deus começou a mostrar a Ezequiel a glória do Altíssimo E neste momento o Senhor disse a Ezequiel Olha, o teu chamado Deus de Israel fala contigo Oh, aleluia É contigo que ele fala É contigo, você tem chamada Sim, você tem chamada Se é para levita Para louvar, para adorar o rei dos reis Você precisa estar na posição de levita Olha, se é para levar a palavra do Senhor Deus tem uma chamada com você Para missões, você fará missões Se é para pregação da palavra Deus te levantará Como um pregador Como uma pregadora da palavra Se é como profeta Deus te levantará Como profeta Ezequiel tinha uma chamada de profeta E olha, quando Ezequiel começou a ver A glória do Senhor Ele caiu por terra Ele ficou prostrado E o Senhor imediato dá uma ordem Filho do homem Põe-te em pé Levanta-te Eu falarei contigo A mesma palavra o Senhor falou para Jeremias Levanta-te Jeremias E desce a casa do oleiro Pois lá te farei Te revelarei Te falarei coisas que não sabes Ele falou a mesma coisa para o profeta Elias Ele disse a Elias Levanta-te Come e bebe Pois o caminho é longo Ele falou a mesma coisa para o apóstolo Paulo Ele disse Levanta-te E entra na vila Pois lá te farei Saber o que queres que tu faça Deus fala contigo Não é prostrado com a luta Não é prostrado diante dos problemas Não é prostrado diante da situação Que tu vais avançar no chamado Que Deus tem para a tua vida Mas tu podes dizer pastora Como posso eu fazer Não posso agir desta forma Já não sei Já não me sinto capaz Olha não é tu Não é tu que te faz capaz Deus chama aqueles que são verdadeiramente incapaz E o torna capaz de executar Deus fala contigo Põe-te em pé E eu falarei contigo Ezequiel cativo Obrigada a trabalhar Olha Em terras estrangeiras Estava sem ninguém da sua família por perto Absolutamente ninguém É exatamente lá no momento de tristeza No momento de angústia No momento de luta No momento de combate Que Deus chama É o momento de se levantar É o momento de avançar É o momento de se erguer É o momento de se levantar Se tu estrasse prostrado Se tu estrasse prostrada Põe-te de pé Diz o Senhor E põe-te de pé De pressa De pressa Para de tanta correria Para de se preocupar com as coisas Já a vida cotidiana Que pode impedir você De avançar Na sua chamada Eita levita de Deus Eita missionário Profeta Pregadores Põe-te de pé Reito, neito, naia Coma na bacéria Põe-te de pé Deus quer falar contigo Ouça a voz do Altíssimo Não deixe que nada impeça Absolutamente nada impeça De você obedecer a voz Prostrado não é Não é a posição de profeta Precisa tu ficar na posição Posição de levita Posição de missionário Posição de profeta Posição para visita Posição para intercessão Põe-te de pé Deite, nebicato, neném raia Choba na bacéria Deus fala contigo Agora, põe-te de pé Seja abençoada Seja abençoada Em nome de Jesus Cristo E comece a compartilhar Esta mensagem Com todos os seus contatos Eu e você Abençoando vidas Sobre a terra Querido, querida Prostrado não é a posição Que Deus te quer Põe-te de pé Pois grande É a obra Põe-te de pé Pois Deus fala contigo Seja abençoada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E amém 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 Amém